Hoje sou velho cansado, muitos janeiros vivindo, recordando com saudade o meu passado florido, glorioso tempo de peão, que jamais será esquecido. Tive como professor, meu velho já falecido, no seu regime criei, não vou dizer que foi rei, porque não sou convencido. No rodeio da saudade, estância da solidão, hoje a velhice me aplaude, tristeza me aperta a mão, montado no desespero, perdido na escuridão. A minha esperança morta, eu vejo jogada ao chão, meu amor de antigamente, que mora muito ausente, vive na imaginação. Os anos também levaram, amigos de estimação, também algum dos parentes, parceiro da profissão, nos campos da amargura, corre o pensamento em vão. Parece que vejo um potro, lá nos confins do sertão, correndo o pasto afora, aonde a saudade mora, meu verso de criação. O que me restou apenas, trago por recordação, minha espora, minha vida, a qual tenho estimação, presente que eu ganhei, com muita dedicação. da morena mais bonita, a filha do meu padrão, considerada de ouro, minha espora, meu tesouro, diploma da profissão.